Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó Vídeo logo cedo pra mostrar a vocês aí Um produtinho que chegou Destinado aí ao copão, tá? Não só ao copão, vou estar utilizando ele pra vender também na loja Porém, também vou estar vendendo ele no copão, beleza? Esse lado aqui continua muito vazio e a cerveja tá acabando E eu não vou colocar mais porque é segunda-feira Eu começo a mexer aqui, já vou começar a pintar rapaziada Desse lado aqui pro nosso projeto aí de artigo de tabacaria E escolhi a cor cinza, cinza ou preto? Vou ver lá na hora Eu tenho medo de colocar cinza e demorar muito pra pegar Eu tenho que dar várias mãos Talvez no preto pegue mais rápido Mas vou fazer por conta própria Eu, a menina que trabalha aqui E o outro véi que trabalha aqui também, que é um coroazinho Trabalha com a gente na loja o pão, tá bom? Rapaziada, vou mostrar aqui o que chegou pra gente Ó, rapaziada, chegou isso aí pra gente, tá? Vou falar como é que eu comprei, por que eu comprei E aonde eu comprei Também chegou o Grey Goose Sacanagem, daqui não chegou não Comprei ontem, fiz o vídeo pra vocês Acredito que a maioria viu Eu só coloquei ela aqui porque ela foi muito cara E vocês vão ver ela por muito tempo Aí ó, Grey Goose, muito bonito Muita gente falou que é uma ótima vodka, né? De extrema qualidade Eu acredito, pelo valor, né? Paguei R$109,00 Tô vendendo aí a R$130,00 E, enfim A caixa tá aqui porque eu tinha feito umas fotos Eu tava arrumando a prateleira Ó como que tá bem organizado, rapaziada Tudo organizadinho Só essa aqui que tá vazia Porque não tem nada pra colocar ali A daqui também dei uma organizada Tirei um Ballantines daqui agora Porque eu vendi Então tive que tirar Vendi também uns Black Fire Os copos também, ó Vendi um copo daquele sem tampa ontem Só tenho esses aí, ó Tá pra chegar mais pra mim Assim que chegar eu faço vídeo Ó, a prateleira toda organizada Fiz a reposição de dry cat na prateleira É... Dei uma mexida aqui, ó Arrumei aqui, ó Tá aquele buraco Porém eu vou tampar ele daqui a pouco Fiz reposição de bananinha também na prateleira Bastante bananinha Vende muito bananinha aqui Tem que ter bastante Enfim, ó Reposição feita Falta dar uma mexida ainda Tamo limpando Enfim É... Isso aqui, ó Vou falar aí, ó Depois pra vocês Fiz um expositor aqui de cerveja E vou falar o porquê que eu fiz no próximo vídeo Basicamente, o que chegou pra mim Foi só isso aqui Mas eu quero falar o porquê que eu comprei Vocês sabem que eu comecei a vender copão E muita gente falou pra mim Que eu vendo dois tipos de copão aqui, família O copão com Red Bull Tá? De 150ml de dose E vendo copão de 100ml Com energético tradicional Energético da casa, né De 2 litros aí Em São Paulo eles usam muito o Vibe, né Eu acho que é Vibe que fala Tem várias marcas aí que o pessoal usa Aqui no meu estado É o Start É... Então... É... O copão de 700ml A gente utiliza o Start Enfim, rapaziada Foi atender o cliente aqui Tive que dar um corte Eu tava em busca aí De um energético mais barato Que o Start Pra eu fazer copão O Start Ele é um pouco caro Ele é 6 reais a garrafa Mas ele é um energético até legal Não é que ele é bom, rapaziada Bom ele não é Só que eu não tava fazendo copão com ele Eu tava fazendo copão com esse Erneup Que eu tô finalizando algumas garrafas dele Eu tava aí com uns 10 fardos dele Mas já tá quase zerado Devo ter um fardo gelado 3 garrafas ali Mas 3 garrafas quentes Só E eu não pretendo comprar mais Não foi bem aceito aqui Então eu tô fazendo copão com ele No copão ele é muito aceito Muito bem aceito Pessoal, ninguém reclama Ninguém nunca reclamou Porém eu tava procurando um outro energético Achei esse daqui Ele tem uma aparência aí Com aquele Vibe Oni Aqueles energéticos aí da região De outros estados Que são baratos Já vi gente vendendo a 2,99 Um energético de 2 litros Muito barato Tem que fazer copão E assim Eu tô aqui rapaziada Não é pra falar se é bom Se é ruim Eu tô aqui pra mostrar a realidade Pra vocês Vocês tem que entender Vocês não são obrigados A fazer o que eu faço Eu mostro a realidade O que todo mundo faz Porque quando a gente faz um copão De O pessoal igual fala aqui Pô Eu tenho um copão rapaziada De 10 reais de cavalo branco Então Automaticamente Não tem como eu colocar um energético caro Não tem como A única coisa que eu coloco De qualidade mesmo É o gelo E o uísque O uísque é tudo original Vocês tem noção Eu acabei de abrir Abri uma caixinha de cavalo branco Tá até vazia Abri Fazendo uns copão hoje cedo Isso aqui Eu garanto a qualidade Rapaziada É tudo original Tudo lacrado Olha o lacre rompido aí Eu rompi o lacre Só pra abrir Pra fazer os copão Isso O gelo de coco aí É qualidade Posso garantir vocês Tudo original Porém O energético Não que ele seja falsificado Porém A gente coloca um de baixa qualidade Porque O copão Ele é mais barato Fui atrás do energético Fiquei sabendo Que tava tendo Um lá no atacadão Um atacadão Pra quem não sabe É um supermercado Que vende tudo barato Nem tudo Fiquei sabendo que tinha E fiquei sabendo Que uma rapaziada De outras regiões Faz copão com ele E eu falei Pô Vou lá comprar E a minha surpresa Não é nem O energético Eu até achei ele bonito O que eu achei de diferente O valor dele Ele é muito barato Comparando aí Com as outras garrafas Rapaziada Eu paguei R$3,79 R$3,79 Numa garrafa De 2 litros De energético Eu achei muito barato Eu não sei Quem é o fornecedor dele Vou continuar comprando No supermercado Porque é muito barato mesmo E se um dia A empresa que vende Vem até aqui na loja De um vendedor Eu compro deles Mas não vou fazer questão O valor tá muito bom Validade Muito boa Até 2022 Não vai focar Mês 8 de 2022 A validade dele E assim rapaziada O bacana dele É o que? Cada energético Desse De 2 litros Eu consigo fazer 10 copão 10 copão não Cada energético desse Ele me rende 10 copo de Americano De 200 ml Tá? 200 ml Vezes 10 Dá 2 litros Então Esse ali Um exemplo O energético start Eu pago R$6 Dividido R$6,50 Na verdade Dividido por 10 O copo Sai pra mim A R$0,65 Esse daí Eu paguei R$3,79 Dividido por 10 Sai a R$0,37 Então eu economizo Bastante Utilizando ele Vamos fazer o teste Aquilo De qualquer forma Eu vou vender ele solto R$6,00 Mas eu acredito que vai vender Faço o combozinho aí Com vodka Com energético Do de brinde Se o cliente comprar Uma garrafa de uísque Não é bola Alguma coisa Entendeu? Se não for bem aceito No copão A gente volta pro start Mas se for bem aceito Vai ser ele mesmo Que eu vou vender Mas eu acredito Que ele vai ser bem aceito Sim, tá? Cada estado Tem uma marca Pra você comprar Talvez você nem ache Essa marca Essa marca Que é ativos Eu acho Ativos Enfim Vou arrumar ele Na prateleira também Vou colocar pra gelar Uns três fardos logo Já tem bastante gelado Acabei de fazer um copão Tive que dar pausa No vídeo Pra fazer um copão Rapaziada Vocês não acreditam nisso Aí ó Guardar aqui um balantime Já fiz uns copão hoje Tá família? Sempre pingam um pouquinho Aí eu tenho que passar o pano Aí guardar o energético Energético Se eu deixar ele bem na cara Igual tá aqui Ele dura uns dois A três dias na geladeira Entendeu? E daqui a pouco Sai um vídeo sobre isso aqui Que eu mandei fazer também Uns banner Enfim Espero que vocês tenham gostado Hoje é sexta-feira O movimentim tá indo Tá vendendo Tá? E bora pra cima Espero que vocês tenham gostado aí Dessa novidade E fala pra mim Na sua região Você utiliza o mais barato O pessoal só compra com Red Bull Como é que funciona na região de vocês Que eu também tenho curiosidade Tá bom? Até o próximo vídeo Um forte abraço E fui!